Todo bonitinho, né? Todo bonitinho. Eu queria vir cantar, por que você gostar? Cadê o louro? Cadê o louro? Ele canta tão engraçadinho, aí ele começa assim. Aí. Aí ele faz. O gatotou! Gatotou! Atirei no pau, no gatotou. O gatotou. Não moveu, meu, meu. Dona Xica, canta. E virou, Cicê. Do berrô, do berrô, o gato deu. Que alvo! Tem hora que ele grita tanto que você escuta lá da rua. Aí, daquela coisa mais linda, Cicê, ele sobe nela, ele faz, nossa, ela faz o que quer para aquele bichinho. Cicê. E aí. Pode bateria. Pode bateria, pode bateria. Pode bateria. Não. É, já tá a verdadeira. Ah, meu. hoje eu vou fazer mais fofa da minha mãe